Um raio atingiu e matou nove cabeças de gado em uma fazenda localizada na linha 180 Norte, no município de Rolim de Moura, neste final de semana. Chovia bastante no momento do ocorrido e os animais estavam em uma cocheira quando foram atingidos pela descarga elétrica. O fato ocorreu na tarde da última sexta-feira. Antônio Alves, capataz da fazenda, informou que só viu o ocorrido no dia seguinte. Já quase a noitinha, deu uma chuva aqui e aí nesse momento da chuva, deu um raio. A gente ouviu o raio, até nós ficamos sem energia, até eu acho que umas 11 horas da noite que chegou a energia de volta. Mas aí hoje que eu vim andar no passo, como de costume, aí quando eu cheguei aqui, aí eu deparei com essa situação aqui, onde tem ali nove garrotinhos mortos. O capataz informou que esta é a segunda vez que cai raio na fazenda. Inclusive, a primeira vez, ele e o patrão estavam na cocheira e passaram um grande susto. O gerente da fazenda ainda nos informou que nesta mesma região acabou caindo um raio há uma média de dois anos atrás e atingiu uma árvore, que inclusive está aqui o toco. Ela não resistiu e acabou morrendo. E mais uma vez, acontece outro sinistro. O proprietário dos animais foi informado sobre a situação e infelizmente fica com este prejuízo. Segundo levantamentos feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Brasil é o país com a maior incidência de raios do mundo. A influência para tantos raios está relacionada à sua localização geográfica.